E aí, Pedrinho? Beleza, boa tarde, tudo de bom? Tudo ótimo, vai ficar melhor agora? Agora vai ficar. Vocês pediram no Guia 1 vários comentários, ó, muito obrigado. Passamos de 10 mil inscritos, já estamos chegando em 11 mil. 6 milhões, 6 milhões de minutos de audiência. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Bom, se você não está inscrito, se inscreve agora. Sabe por quê? Vocês pediram e eu falei, Pedro, eu quero levar os clássicos e o que a galera está pedindo. Pediram Honda, pediram New Beetle e pediram uma raridade. Temos os três. O Honda, nós temos aqui, é, 2010, um LXL. Nós vamos falar do carro. Completo. Eu vou mostrar o carro em detalhes. Pedrão, para quem está chegando agora e acabou de se inscrever no canal, nós gravamos aonde? Nós gravamos aqui em frente, o SEAS, é na Ford e Ford. É Rua Doutor Gastão Vidigal, 1655. Eu sou o Pedro Alquiere. É isso aí, bem-vindo. Não esqueça disso, anota aí. É comigo que você vai comprar o carro. E para falar com o Pedrão, já manda um ato. Aqui vai para o 940759189. É direto. Fica conectado. A informação que você quiser, me liga e eu vou te dar retorno. É muita gente, não é de imediato, mas assim que possível, eu retorno a ligação. Para calcular financiamento, para falar de carro, para escolher o seu carro. Eu prefiro que você venha pessoalmente. Aqui é o lugar que você vai achar o seu carro. Tomar um cafezinho. Sem dúvida, é mais tranquilo. Por telefone, para tirar uma dúvida ou outra, eu te atendo direto. Mas venha, vem para cá. Vamos lá pessoal. Lembrando, nós gravamos aqui da Ford e Ford. Doutor Gastão Vidigal, 1655. E o show de ofertas segue com o mais pedido no canal. Civic. É um Civic 2010 LXL. Ele é mecânico com banco de couro. O carro está com banco de couro. Roda de alumínio. É o LXL. Está no visual, gente. É completo. O carro está em ótimo estado. Sempre confirmando que carros com laudo cautelar vão ser revisados e entregues com garantia. Perfeito. Inclusive, a transferência já é cortesia. Você já ganha de entrada a transferência de R$ 1.100. E por falar em ganhar, Pedrão, você me disse que ia tirar R$ 1.000 desse carro. É isso? Então. O carro já está em promoção a R$ 37,890. Como eu quero que você compre comigo, eu vou tirar mais R$ 1.000. R$ 36. De vantagem, procure por aqui. Você vai comprar o carro e vai sair rodando. De R$ 36,890. Esse é o Pedrão, Pedro Altieri. Agora, pediram o clássico. Um clássico, um carro esportivo. Um carro até para você ter em casa como rodízio e lindo para viajar. Porque ele está em ótimo estado. Num New Beetle 2.0 automático. 2.0 automático com teto solar impecável. Um carro com enorme qualidade. Vamos para o visual? Vamos lá. Galera, que ícone. Que coisa linda. Olha isso. Lembrando que além de ser automático, esse vem com teto. E ele é seu por apenas R$ 29,890. É isso, Pedro? R$ 29,890. E para você comprar comigo, eu vou tirar mais R$ 1.000. Ele tirou R$ 1.000. Vamos fazer R$ 28,890. Esse é o Pedro. Vem, Pedrão. Olha lá. Bom, galera. O Pedrão já fez o convite. Está aí. Agora ele falou. Eu vou encerrar esse quadro com uma preciosidade. Esse aqui ninguém vai ter. Você tem um Focus automático completo 2005. É um sedã por R$ 17,890. Esse carro ninguém tem igual. Pode vir comprar. Se você está procurando um carro nessas condições, é teu. Pedrão, por que ninguém tem igual? Por que é um clássico e só tem aqui? Bom, primeiro. Nós estamos aqui numa empresa da Ruge. A Ford e Forte está há 35 anos aqui nesse mesmo endereço. Em frente ao Ciasa, a gente é bem conhecido. Para quem não conhece, eu vou lhe dizer, esse nosso ponto é já uma tradição de seminovos, de zero também. Mas seminovos é o nosso forte aqui também. Nós estamos aqui na Ford e Forte. Nesse endereço, eu vou repetir para ninguém errar. É, Avenida Gastão Vidigal 1655. É em frente ao Portão 2 do Ciasa. Não tem o que errar. É lógico que eu vou repetir também o meu celular, o meu contato. É 940-719-189. Pedrão, toda a linha zero, a pronta entrega, está no show muito? Inclusive agora nós temos o lançamento do K2019. Já chegou. Automático 1.5, que vai ser uma revolução no mercado dos pequenos automáticos. Já está aqui na loja? Já, não posso falar, é meio... Mas vem para cá que eu tenho para te mostrar. Olha aí, vem para cá, tem um segredinho do Pedro aí para você, na Avenida Doutor Gastão Vidigal 1655. Pedrão, muito obrigado, o show de oferta segue. Nós vamos nesse formato novo, trazendo blocos menores com mais carros para vocês, que procuram oportunidades com carros. Denominação de origem, com a possibilidade do parcelamento da sua entrada em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Gera a milha e vai viajar no final do ano. E todos eles com garantia, denominação de origem e o padrão Ford Forte. É isso aí, Pedrinho. É isso aí. Vem para cá, vem comprar comigo. Vai, vem.